Sou natural de Manacapuru, sou artesão. Minha família veio da zona rural do município de Manacapuru, já denominada Vila Rica de Caviana, na década de 70. A família toda trabalhava com uma cerâmica. Então, a minha mãe, ela herdou da sua avó Úrsula, que passou para minha avó Ida e, consequentemente, ela aprendeu. Então, quando ela veio para Manacapuru na década de 70, ela ministrou uma oficina e eu fui um dos alunos dela. Então, desde uma inspecção de utilitários, né? Panelas, filhas, Nuringa, Fugareiro. E é um trabalho prazeroso, né? Porque é uma herança familiar que a gente traz como segmento desse aprendizado. Eu desenvolvi o trabalho que são as esculturas com a temática regional, né? Como pássaros, aves, répteis. A nossa peculiaridade regional de mostrar o que nós temos de belo. E isso também reforça a questão da preservação ambiental, de você zelar pelas coisas da terra para que não se perca ao longo do tempo. E é tanto que a matéria-prima que nós utilizamos não agride a natureza, porque ela é feita a partir da sustentabilidade, né? De você coletar somente aquilo que vai ser utilizado sem uma agressão à natureza. É tanto que esse jacaré que se encontra atrás de mim, ele foi feito dentro dessa perspectiva, né? De mostrar o que nós temos na nossa região, né? E sempre com essa temática da preservação ambiental. Ela é uma escultura que é feita mostrando como é que o jacaré é na natureza, né? Ele é um predador. Então eu quis mostrar com essa escultura que a natureza, ela mesma, com sua peculiaridade, ela conserva, né? Ela só consome aquilo que vai servir para o seu alimento. Então esse jacaré, ela é uma escultura que é para mostrar como é que o artesão trabalha a questão da sua regionalidade. Então na boca do jacaré encontra-se uma paquinha, né? Que geralmente o jacaré se alimenta aqui na nossa região. E ela é uma imagem forte, mas ela não tem o impacto de mostrar a violência, mas sim como é que a natureza, ela se perpetua ao longo do tempo. É Rauni Artes. E tem alguns trabalhos meus postados lá. Se alguém se interessar, fique à vontade de prestigiar. 092-992-12-2062 092-992-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12